Olá a todos! Não sei quem é que está por aí, vejo que já está aí a Sílvia, está aqui a Estrela, está aqui a Karina, ainda somos pouquinhas, vamos lá ver se entra mais gente. A Sílvia já recebi a minha encomenda, afinal consegui ter as cores ainda hoje, que eu não estava a contar, portanto vou já estreá-las já já já, daqui a pouco, nas unhas de uma cliente. Pelo menos uma destas cores que eu ainda não abri, ainda não as abri, não sei se são lindas, se são feias, com certeza que são lindas, não é? Olá Karina, beijinhos, Sílvia, beijinhos para ti também, estou só à espera que entre um bocadinho mais de gente, para verem estas cores, que são lindas de morrer de certeza, porque eu já a vi em fotografia e vocês sabem que estas três primeiras eu já as tinha, portanto vocês precisam de ver estas cores e eu vou vê-las, vou vê-las ao mesmo tempo que vocês. Pronto, não quis abrir antes, ora bem, está apaixonada pelas cores novas, Karina, não sei se já as tens em casa, ou se já as viste só na foto. Olá Diana, beijinhos, pronto eu vou começar, não interessa quem está, quem não está, quem não está vem mais tarde, e depois fará a sua escolha, ou se quiserem depois encomendar todas, encomendei todas, eu escolhi todas, pronto, porque quando é estas coisas não temos que fazer as coisas à metade. Então é assim, vocês sabem que estas três cores eu já as tinha, porque eu já fiz fotos com elas, isto é a coleção Karate da Vitória Vina, e vocês podem comprar esta coleção Karate da Vitória Vina e outros produtos da Vitória Vina, assim como Inocos e SBNLs também, e não sei se mais alguma coisa, na página Cici Cosméticos, esta página é da Silvia, e portanto vocês podem fazer as vossas encomendas por lá. Então, pois Karina, só na foto, eu não sei ainda como é que elas são, vou ver, mas tenho grandes expectativas que sejam cores maravilhosas. Então, estas três primeiras eu já as tinha, mas eu vou-vos mostrar na mesma, porque acho que eu não tinha feito vídeo. As três primeiras que saíram foi a 223, a 224 e a 225, e então eu vou-vos mostrar estas três primeiras, para ver se vocês gostam, porque há quem já as tivesse, há quem ainda não as tivesse. Portanto, esta aqui é a 223 Karate, esta é a Rose Diamond, é uma espécie de um rosa. Eu diria um rosa, um rosa a fugir assim um bocadinho para o roxo. Portanto, e é isto aqui. Isto brilha, brilha e brilha. Vou pôr aqui a minha mão assim por baixo, para vocês verem bem. Olhem aqui, o brilho desta cor. Portanto, simplesmente uma coisa fora do normal. Eu adoro estas cores holográficas, vocês já sabem. E, portanto, adorei estas cores aqui. Depois, temos a número 224, que é a Gold Diamond, que é o dourado, como o nome indica, não é? E vou mostrar-vos também. É um dourado bonito, não é um dourado assim, aqueles dourados meio cocó, que às vezes se vê, não sei, não sei explicar. Há uns dourados que não são lá grande coisa. Este dourado é bonito. É um dourado assim sóbrio, é muito giro. Vêem aquelas partículas holográficas todas ali. E eu posso dizer-vos que com duas camadas, vocês pintam uma unha. Eu ontem usei esta aqui, é a última das três primeiras, que é 225 Silver Diamond, que é o prateado. Eu usei esta nem... Portanto, não foi há muito tempo, foi ontem. E com duas camadas, vocês pintam e a unha fica completamente opaca. Por isso, eles são um bocadinho espessos, é verdade, mas essa espessura deve-se à concentração muito alta em glitter. E então, isso faz com que vocês, com duas camadas, consigam pintar a unha e fazer uma cobertura total. Portanto, este é o 225, eu adoro este, adoro mesmo, porque pronto, é o prateado e é sempre aquela coisa. Olhem só para isto, quer dizer, eu não sei como é que não se pode... Eu não sei como é que alguém vai dizer que não gosta disto. Reparem nesta holografia toda. Vou virar o pincel ao contrário, porque entretanto isto tem muita quantidade, escorreu um bocadinho para baixo. Mas olhem aqui, eu adoro, adoro, adoro. Esta cor aqui é uma coisa... pronto. Vocês podem usar estas cores em todas as alturas do ano. Venham cá dizer, ai, mas isso dos glitters é para o Natal. Não, não é para o Natal. Deixem-me só tirar aqui o som do telemóvel, que eu entretanto até me esqueci. Não é só para o Natal, eu uso glitters o ano todo. E, portanto, agora vou então mostrar-vos esta, que é a coleção nova. Tenho aqui também, como vocês podem ver, duas cores de gel paint da Vitória Vino. O HP 10 e o HP 12, eu acho que é preto e castanho, salvo erro. Deixem-me cá verificar. Estou a ver se espremo isto devagar para não me saltar para a cara, que já estou mesmo a ver. Ok, isto é preto. Estava a tentar ver se isto não me saltava para cima. Exatamente, é o preto e o castanho. Depois, eu vou, quando eu usar estas duas cores de gel paint, eu dou-vos o feedback. Não sei se a Silvia vai ter ou não, mas de qualquer forma dou o feedback para vocês saberem. Isto era só um à parte. Silvia, beijinhos, depois vês o resto mais logo. Obrigada por teres enviado isto tão rápido. E então, vou mostrar-vos agora a 227. 227 é esta cor aqui. A cor chama-se Emerald Diamond, que é esmeralda, supostamente verde. Vamos lá ver como é que ela é. Ai, meu Deus. É mesmo bonita. Mesmo, mesmo. Ai, Jesus, eu morro por estas cores. Olhem para isto. Tem uma espécie de mistura de glitters dourados. É holográfico lá. A holografia faz estas coisas maravilhosas. E então, tem aqui reflexos maioritariamente verdes. Depois tem amarelos. Tem laranja. Tem rosa. Rosa nada. Tem azul. E verde de várias cores. Tem dourado. Isto é uma coisa por demais. E então, o que eu vou fazer é pintar aqui um pop para vocês perceberem. Eu espero que vá conseguir pintar isto como faço nas unhas das clientes, ou seja, com as duas camadas. Em princípio, sim. Mas nunca se sabe. Vou mostrar-vos como é que fica já com uma camada assim aplicada mal e porcamente. Olhem aqui. Maravilhoso. Vou catalisar. Isto precisa de uma catalisação de 10 segundos em Sanu-V de 48 watts. Não precisam de mais tempo. Portanto, vou esperar os 10 segundos. Que já está. Já passou. Aquilo já apagou. Vou aplicar a segunda camada. Ai, que o telefone está aqui a abanar todo. A segunda camada. Como vocês veem, não apliquei muito, muito produto. É uma questão de vocês, depois, distribuírem bem o produto por toda a unha, como deve ser. Portanto, relembro que este é o 227. E já está catalisado. E olhem só para isto. Vou pousar aqui o frasquito. Olhem só aqui. Está completamente tapado. Completamente a unha opaca. Às vezes o telefone, isto brilha tanto que às vezes o telefone até tem dificuldade em perceber onde é que há de focar. E reparem nisto. É simplesmente uma coisa fora de normal. Adoro, adoro, adoro. É maravilhoso este verde aqui. E agora, vou passar, então, para outra cor. Que é, então, a 220. Ora bem, esta era a 227. Vou passar para a 228. Que se chama Topaz Diamond. Ou seja, normalmente, isto deve ser uma cor meio turquesa. Meio turquesa azulada, mas mais para a turquesa. Ai, meu Deus. Adoro esta cor. Acho que esta cor, de todas elas, vai ser aquela que eu mais gosto. Olhem só para isto. Ai, eu adoro. Adoro, adoro esta cor. Portanto, vou pintar outra vez. Vou fazer a mesma coisa que fiz com o outro. Ou seja, pintar o Pop. Ai, adoro mesmo. Desta vez não pus muito. Vou pôr um bocado mais. Isto catalisa rápido, porque isto, ao fim e ao cabo, isto é gel transparente com purpurina. purpurina, mas purpurina em muita quantidade, que faz com que, reparem, como isto tem um alto poder de cobertura. E mesmo assim, eu ponho sempre em duas camadas, por isso vou catalisar isto. 10 segundos. E vou pôr a próxima camada. Ai, a sério, Karina. Estas cores, por enquanto, já vou na segunda e estou a adorar. Mesmo. Adoro, adoro. Estes brilhos holográficos, estas coisas. Isto, uma pessoa. E então, este azul, está-me aqui, é qualquer coisa de outro mundo. Ora bem, aplicar a segunda camada. E então, eu quis fazer este vídeo no Facebook, para ser mais rápido. Se eu tivesse que fazer no YouTube, tinha que depois editar o vídeo, não sei o que. Portanto, só conseguia fazer o vídeo, se calhar, amanhã ou, assim, qualquer coisa. Do género, ou se calhar, não é isso. E então, para ser o mais rápido possível, quis fazer no Facebook, coisa que já não acontecia há bastante tempo. Então, portanto, com a segunda camada, eu adoro esta cor, eu consigo imaginar as minhas unhas com... Ah, Jesus. Enfim, uma pessoa até perde o pio quando vê estas coisas. Portanto, como vocês veem, mais uma vez, a unha ficou completamente opaca. Estão a ver? Completamente opaco, não há cá nada de transparente. E lindo, maravilhoso, esta cor é a 228. Portanto, depois, vou aplicar aqui a 229, que se chama Opal Diamond, que normalmente, parece uma mistura de uma espécie de um roxo. Não sei se é roxo ou não é. É, é um roxo azulado. E posso dizer-vos que também é qualquer coisa de maravilhoso. Olhem aqui. Eu não sei, se houver alguém que diz que não gosta disto, pá, sinceramente, não está a refletir muito bem. Portanto, vou aplicar este 229 aqui no Pop. Nem muita quantidade, nem pouca, o normal, digamos assim. Distribuir os glitters como deve de ser. Mas isto vocês têm que o fazer, seja na unha, seja aqui nos monstruários, seja onde for. Tenho que distribuir como deve de ser para tapar a unha toda, mas isso é normal. Mas, só com uma camada, vejam aqui. Lindo de morrer. Vou catalisar 10 segundos. E vou aplicar a segunda camada. Portanto, está aqui pouca gente a ver. O pessoal deve estar a almoçar, deve estar de férias. Por acaso, há muita gente que está de férias nesta altura, até nas unhas. Portanto, vou aplicar a segunda. E quis aplicar aqui à vossa frente, maneira de falar, no vídeo, em direto, para que vocês vejam como é fácil de aplicar. Porque há pessoas, ai, porque essas cores não prestam para nada, porque são muito espessas. São muito espessas e então não prestam para nada. Mas ainda não perceberam que se as cores não fossem ligeiramente espessas, não cobria a unha com tanta facilidade em duas camadas. Pronto. Isto é assim, não se pode agradar a gregos e a troianos. Portanto, há sempre quem não vai ficar contente com alguma coisa. E como vocês podem verificar, também ficou toda a unha tapada. Portanto, ficou completamente opaca. Com as duas camadas. E vocês veem que eu não estou a aplicar produto em demasiado, portanto, não estou a aplicar muita, muita quantidade de produto. Como veem, está tudo opaco a 100%. Depois, vou então para a última cor, que é a 230. E ela chama-se Coral Diamond, que deve ser uma espécie de um rosa meio, não sei. E é verdade, é uma espécie de um rosa gold, esta cor aqui. É mesmo aquela cor que nós chamamos agora rosa gold, que está super na moda. E então, vamos lá, então, aplicar neste coisinho aqui. Portanto, mais uma vez, pôr aqui uma camada. Eu normalmente puxo os glitters para cima um bocadinho. E depois, a partir da parte de cima, puxo os glitters ligeiramente para baixo. É assim que eu costumo fazer, até nas unhas das clientes costumo fazer assim. Portanto, só com uma camada dá nisto. Agora, vou catalisar os 10 segundos. Atenção, que eu volto a relembrar que 10 segundos é... É catalisar estes 10 segundos em Sanu-V original de 48 watts. No mínimo. Nem mais, nem menos do que isso. Não é preciso mais. E menos não devem fazê-lo. Em 10 segundos. Se forem menos, devem catalisar mais tempo. Porque senão, pode não ficar o produto completamente catalisado. Então, agora... Mais um bocadinho de glitter. E... Deixa-me só tirar aqui o excesso do pincel. E cá está. Vou catalisar os 10 segundos. Fechar aqui o fresquito. E já está. Portanto... Olhem só aqui. Como é que uma pessoa não há de gostar disto? Isto é... É uma coisa impressionante. Deixem só mostrar-vos uma coisa. Vou mostrar-vos a diferença entre o 223 e o 230. Porque eu pensava que eles iam ser muito, muito parecidos. E acontece que eles não são assim tão parecidos quanto isso. E assim como eu tive a dúvida. Pode ser que mais gente tenha. E então, bora lá. Esclarecer. Portanto... Como vocês veem. O 223 e o 230. São completamente diferentes. Um é mais roxo. E o outro é mais rosa. Um é mais escuro. E o outro é mais claro. Mas... São lindos os dois. Conforme eu já tinha dito. Então agora, vou só recapitular. Vou mostrar as cores. As quatro cores. As últimas. Novamente. Portanto, este aqui é o 227. Portanto, 227 karat. É este aqui. Não reparem nas minhas unhas que estão uma miséria. Depois, temos aqui o 228. Que é uma cor turquesa maravilhérrima. Até se me até inventar palavras com isto. Porque isto é realmente... Esta cor é qualquer coisa. Adoro mesmo esta cor. Acho que é a minha favorita delas todas. Era o prateado holográfico. Acho que agora passou a ser esta. Portanto, este é o 228. Depois temos aqui... Temos aqui o 229. Lindo. Maravilhoso. Olhem só para isto. E depois, para acabar, temos aqui então o 230. Que é o famoso rose gold que toda a gente quer e toda a gente gosta. E toda a gente persegue. Nesta altura, esta cor está super na moda. E portanto, toda a gente gosta desta cor. Agora, vou-vos mostrar as cores juntas. Para vocês se babarem mais um bocadinho. E para eu me babar também. E então, olhem só aqui para isto. Eu não vou mostrar as outras três. Porque as outras três já tinha mostrado. Pronto. Mas, olhem só aqui. Quer dizer, como é que é possível? Olhem só para isto. É maravilhoso. Estas cores são lindas, lindas, maravilhosas. Olá, Sara. Beijinhos. E portanto, era isto então que eu tinha para vos mostrar hoje. Portanto, se vocês quiserem encomendar, vocês vão à página Sissi Cosméticos. O link está na descrição do vídeo. E fazem as vossas encomendas da Vitória Vínia ou Inox. Ou SBNels também. Através de... Podem encomendar também SBNels através da página Sissi Cosméticos. Que é um revendedor também. E portanto, podem encomendar estas coisinhas lindas, maravilhosas. Olhem aqui como elas brilham. Todos os produtos Vitória Vínia, principalmente estes aqui. Que são lindíssimos. Estas cores vocês podem encomendar então na página Sissi Cosméticos. Espero que tenham gostado. Beijinhos. E até ao próximo vídeo. Tchau.